Fala de novo, o que vai acontecer, filho? Não, não dá pra entender, se fala direito. Monte do que? De presente? Onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu isso? Tudo que dá é Natal, tudo que dá é Natal. Onde você aprendeu que o Papai Noel traz um monte de presente, filho? Hein, Miguel Lorenzo? Me conta, quem contou isso pra você? Não dorme não, me conta essa verdade, que o Papai Noel traz um monte de presente. Pronto, acabou, vai comer. Você quer um pote maior pra você brincar com as bolinhas? Quer? O Miguel tá fazendo isso, e ele quer que a gente puxe, pra ele sair. Ele já fez eu fazer, mão pra cima, mão pra baixo, milhão de vezes. Ele tá ensaiando pro show de amanhã, entendeu? Olha lá. Se minha mãe não visse, eu ia puxar, ele ia coisar o pescoço, porque eu não vi que ele tava com a corda no meio da barriga. E ali, pra pôr a sua cabeça, você já viu que isso não é um barato? Põe pro outro lado, filho, pra ele andar. Devagar, ó. Assim você vai se machucar, né? E vai quebrar o portão da sua avó, né? Tem que descer agora e virar. E cuidado com o Thomas, exatamente. Toma, bata. Toma, segura. Vai. Vira, vira! Você vai dar pra ele assim? Não. Dá um pra ele, coitado. Ele gosta muito. Você vai guardar o pra ele? Que cor que você vai guardar pra ele? Um verde. Um verde? Toma! Minha unha, hein?